Em alguns ossos do crânio, a gente tem alguns espaços chamados de seios, ok? Então, a gente tem o seio frontal, que está no osso frontal, certo? A gente tem o seio etimoidal, que está no osso etimoidal, osso etimoide. A gente tem o seio maxilar, que está no osso maxila, certo? E a gente tem o seio esfenoidal, que está no osso esfenoide. O conjunto desses seios, tanto do seio esfenoidal quanto do etimoidal, do frontal e do maxilar, chamamos de seios paranasais. Aqui são seios paranasais, são espaços dentro de alguns ossos do crânio que permeiam ou têm relação com a cavidade nasal, por isso seio paranasal, certo? Os seios paranasais são quatro. No osso frontal, no osso etimoide, no osso maxila e no osso esfenoide, certo? São quatro. Seios paranasais, seios que têm relação com a cavidade nasal ou que permeiam a cavidade nasal. Para que servem esses espaços nos ossos do crânio? Bom, três principais funções. Produção de muco para a cavidade nasal, diminuição do peso dos ossos do crânio, do peso geral da cabeça do crânio, certo? E ajuda também na ressonância da voz, ok? Funciona como acústica da voz, certo? Esses são os seios paranasais, o que implica na clínica? Bom, uma inflamação nos seios paranasais, em quaisquer um deles, chama-se sinusite, certo? Inflamação nos seios. Então, o sufixo it indica inflamação. Sinus vem de seios, então inflamação nos seios. Quais seios? Seios paranasais, certo? Às vezes inflama um ou dois, às vezes inflamam todos. Então, inflamação nesses seios paranasais, chama-se sinusite, ok? Esses são os seios paranasais.